Música Bancada Fratellin considera a Ministra da Saúde a capacidade de dizer ao sãs sosa a Imuruk Bancada a oposição Fratellin e o Parlamento Nacional lamenta no triste tebes a declaração da Ministra da Saúde Elia dos Reis Amaral em que o sãs sosa a Imuruk não é a precisa companhia e a experiência Bancada Fratellin considera a Ministra da Saúde a capacidade de dizer ao sãs sosa a Imuruk Bancada Fratellin considera o sãs sosa a Imuruk A menuda representante do povo e a laran triste tebes a todos os ensaios com a senhora a seriedade e a responsabilidade e a rigorosidade que indica a companhia a Imuruk para o povo que mas bem a tudo a arrogância e responsabilidade e a incapacidade para o projeto que se refere indica que a justa direita a companhia a Imuruk a reconhecimento e a experiência de fornecer a Imuruk para a Sames requisitos de aprovisionamento para a Sames fornecer a Imuruk mínimo a experiência tem que ter na rua mínimo tem que ter na rua mas bem de repente nem a experiência mas bem senhora ministra adjudica a uma atosso a Imuruk e da nenhuma questionável tebes povo precisa atenção o se Estado também orçamento não é orçamento do Estado também é uma questão e há perguntas e da companhia a Imuruk se a senhora ministra preenche a uma critério que a etapa a Imuruk menciona e artigo 64 67 91 Nekalai rua fontes de orçamentos de Imuruk prevê para a Sames mas tem que ter na saída a senhora ministra que foi a decisão que a adjudicação da companhia escolhida a senhora ministra antes presidente da Comissão Efe e Parlamento Nacional Maria Barreto Gourumali Hatetem ministra da Saúde que a adjudicação direita que a alteração do decreto lei número Ruanoloresinrua para a Rihunrua Ruanoloresinrua também a implicação BOT Laura Saver Jaime dos Santos GEMEN Ruanoloresinrua Ruanoloresinrua